Bom, Sabino, vamos entender tudo isso? Vamos traduzir, né? Está conosco o vereador Rodrigo Goulart, que é o relator do projeto da revisão da lei de zoneamento e trabalhou pra caramba no fim do ano passado pra conseguir realizar todas as audiências públicas, pra debater com a população e pra aprovar esse projeto com muitas alterações do que era no início lá na Câmara Municipal. Tudo bem, vereador? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lopato. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessa cobertura muito de perto que a Bandeirantes tem feito de todos esses processos urbanísticos da cidade. Vamos fazer como se fosse um Google Tradutor, ô Sabino. Zeis, construção de Zeis dentro de Zepans. O porquê que isso estava no projeto inicial e porquê que o prefeito vai vetar? Hoje, Lopato e Sabino, a possibilidade de empreendimentos de habitação de interesse social em Zepans não são permitidos. O que acontece nesses empreendimentos? Ele tem uma majoração, ou seja, um acréscimo de ainda 50% daquilo que poderia ser feito nessas áreas. Então, hoje em Zepan, qualquer tipo de construção pode ser construída até 10% da área do terreno. Então, nós estaríamos, além de permitir esses empreendimentos de habitação de interesse social, que ele tivesse esse acréscimo de mais 5% nessas construções. Possibilitando, principalmente nas áreas mais na periferia da cidade, que existem essas áreas de Zepan, não só a regularização de empreendimentos, mas também a possibilidade da construção de novos. Até porque hoje nós temos nessas áreas da cidade muitas construções irregulares. Então, seria exatamente a possibilidade de regularização e de novos empreendimentos, já com todo o atendimento às legislações. Não só edilícias, que são esses parâmetros, mas também a legislação ambiental, que é muito importante. Tudo o que nós fizemos agora na lei do zoneamento não iria sobrepor nenhum tipo de legislação ambiental, qualquer que fosse a sua legislação municipal, estadual ou federal. Ou seja, hoje pode construir até 10% do terreno de uma zona especial de proteção ambiental. O que vocês fariam era autorizar a construção de moradias populares dentro dessas áreas e aumentariam o uso para a construção de 10% para 15%? Exatamente isso. Bom, deixa eu entender com o senhor o seguinte. Lá na beira dos mananciais, a presa de Guarapiranga é um exemplo, há muitas ocupações irregulares. Com essa decisão, ficaria como? Seria impossível a regularização daquelas áreas ou são assuntos diferentes? Não, possibilitaria essa regularização desde que atendido esse parâmetro das EPAMs, que seria essa construção, se fosse o caso desses empreendimentos de habitação e interesse social, com a construção de até 10%, de até 15% da área total do terreno. Então iria se possibilitar, além da regularização, a construção de novos empreendimentos. Era essa a intenção da Câmara. E como vocês estão adiantando aí, parece que em algumas entrevistas do prefeito Ricardo Nunes, há essa possibilidade desse veto. Agora, regularizar aquelas áreas e construir mais na beira dos mananciais, não significaria um risco para os mananciais? Não, Sabino, porque, como eu disse, nós não estaríamos alterando nenhum tipo de legislação ambiental. Então todo o critério ambiental continuaria tendo que ser atendido. Então hoje na legislação já pode fazer, dentro dos 10%. Então atendendo toda a questão de taxa de ocupação, a permeabilidade do solo. Então não seria nenhuma alteração de legislação ou nenhum tipo de anistia a poder descumprir essa legislação que já existe. Eu sei que o senhor participou recentemente de muitas e muitas reuniões técnicas junto ao prefeito Ricardo Nunes e toda a sua equipe para tratar dessas possibilidades de veto em relação à proposta da revisão da lei de zoneamento. Por que o senhor acredita que ele vai vetar esse trecho em específico? Eu acredito que tem um ponto de funcionamento, não só como ele já colocou na entrevista, mas de todos os técnicos que colocaram a ele, de que não teria efetivamente um resultado importante da cidade para a cidade desse acréscimo de 5% nessas áreas e essa possibilidade do empreendimento inteiro, de habitação de interesse social. E como já existem alguns outros programas, tanto da Secretaria de Mananciais como da Secretaria de Habitação, com programas de habitação, eles acreditam que a efetividade já seja feita e atendida através desses programas que a Prefeitura já vem produzindo. Então eu acredito que seja por isso da opção pelo veto. Agora, vereador, os outros dois trechos que nós colocamos aqui, acho que o senhor já estava, inclusive, escutando a gente, em relação ao gabarito de altura que permite a construção de prédios mais altos na parte central dos bairros, no miolo ali. O porquê que o prefeito está com um pouco de receio de autorizar essa construção e o que a equipe técnica, junto ao senhor, estão tentando levar a ele para autorizar isso? Olha, nós tivemos diversas reuniões após a aprovação, além das 35 audiências públicas, o Executivo já acompanhando o nosso trabalho durante a discussão na Câmara. Essas reuniões com a equipe técnica e com alguns vereadores, inclusive ontem nós tivemos uma reunião com o presidente da Câmara, o prefeito e vários secretários, exatamente tratando sobre alguns pontos que ainda estão sendo avaliados. Um deles, como dito ontem, eu estava, inclusive, no evento com o governador Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes, onde ele disse sobre essa possibilidade dos prós e contra a sanção ou veto dessa questão do gabarito. O que a gente tem levado ao prefeito é que, primeiro, a liberação dessa possibilidade de aumento de gabarito seria apenas com a construção de habitação de interesse social. Então, nós não estaríamos aumentando com qualquer outro tipo de empreendimento, mas sim apontando essa necessidade que já foi apontada desde o plano diretor estratégico original de 2014, que revisamos agora. Então, a ideia é incentivar, de toda forma, a construção de habitação de interesse social, até pelo déficit que nós temos ainda na cidade. Mesmo que o programa pode entrar, ainda existe esse déficit que precisa ser atendido. Então, a intenção, primeiro, é essa. Ou, nas zonas mistas, que pudesse pagar a cota de solidariedade. Que essa cota de solidariedade é uma outorga a mais do que o empreendedor pagaria para se fazer, que é direcionada diretamente ao Fundo Desenvolvimento Urbano da cidade, que, a sua grande parte, vai para a questão de habitação. Então, é essa a nossa intenção, de incentivar a habitação de interesse social, além das questões que o próprio prefeito, na entrevista coletiva de ontem, ele mesmo disse. Na questão urbanística para a cidade, esses prédios que seriam mais estreitos, aumentando a taxa de permeabilidade, aumentando a questão da insolação, de ventilação, então, urbanisticamente, para a cidade é mais importante também. Então, por isso que a gente continua defendendo, mas o prefeito está avaliando, junto com a equipe técnica e também, junto à Câmara, quais são essas possibilidades. Eu acredito que, ainda na tarde de hoje, até porque o limite da sanção desse projeto é amanhã. A gente tem ainda muita discussão, até o fim do dia de hoje, para que a gente possa definir essa questão. Mas o prefeito, da mesma forma como ele disse na entrevista ontem, ainda está pensando muito nessas possibilidades de prós e contras, principalmente nesse assunto, que eu acho que é um dos que ainda faltam à sua definição. E, vereador, além desse incentivo à construção de moradias populares, as zonas especiais de interesse social, nós observamos, no ano passado, um esforço muito grande dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo para aprovar também a ampliação dos eixos. Os eixos são corredores onde o transporte público passa, em vários pontos da cidade. Seria também uma ideia de adensar a população perto de onde tem transporte público. Segundo essa entrevista ontem, que o senhor também acompanhou, o prefeito está pensando se pode ou não sancionar essa questão, porque, segundo ele, pode ter ali um conflito de interesse com os projetos de intervenção urbana, os PILs que também estão sendo aprovados e tocados pela prefeitura. O que o senhor pensa disso? Na verdade, essa colocação do prefeito, o que ele quis dizer? Que há possibilidade de aumento de gabarito em zonas mistas e zonas de centralidade poderiam concorrer tanto com os PILs como com os eixos da cidade, que são os PILs, são planos de intervenção urbana, em algumas localizações da cidade, com parâmetros urbanísticos específicos. Então, não só quantas vezes poderia se fazer naquele terreno ou também a altura dos empreendimentos que deveriam ser feitos, isso nessas áreas de PIL. E nos eixos, exatamente como você falou, também tem uma possibilidade maior e com mais incentivo de se construir. O que a gente tem levado ao prefeito é que não haverá competição, porque as zonas mistas e zonas de centralidade estão já próximas a alguns eixos, a possibilidade do transporte, próximo a emprego e renda. E é isso que a gente vai buscar com o incentivo a essa habitação de interesse social, levar essas pessoas que mais precisam para mais próximas do seu emprego e da geração de renda. E é isso que nós estamos tentando levar ao prefeito, mostrando isso, que não haverá competição, porque são tipos de produtos diferentes em áreas da cidade que já têm a sua infraestrutura. Então, quando nós revisamos o plano diretor, houve uma grande polêmica nessa possibilidade do aumento dos eixos. Nós aprovamos isso no plano diretor e deixando claro que nós definiríamos agora, na revisão do zoneamento, qual seria essa expansão. E, como eu já disse para vocês também, existiam projeções de que aumentariam os eixos em até 180%. E nós fizemos, sim, a expansão dos eixos com muito critério e nós estamos expandindo agora o zoneamento em 35%. Então, bem longe do que essas projeções colocariam, porque nós tivemos critérios para que definíssemos o que seria feito para o bem da cidade. É isso que nós fizemos agora nesse projeto do zoneamento. Vereador Rodrigo Goulart, que foi relator da lei de zoneamento na Câmara Municipal. Muito obrigado. Vamos acompanhar a decisão do prefeito e, obviamente, noticiar aqui, porque isso tem impacto... parece que não, viu? Mas tem impacto muito grande na vida da cidade de São Paulo. Obrigado, viu, vereador? Obrigado. Com certeza, Lopato, Sabino, muito obrigado. E vocês, como sempre, levando a informação no primeiro momento, com muita exclusividade. Muito obrigado e parabéns pela cobertura. Obrigado, vereador.